Música Se mexe aí, gente! Vamos, vamos, vamos! Fecha aí, fecha aí! Fecha aí, fecha aí! Vem, Nenê! Primeiro gol pra nós! A bola tá sobrando pro cara! O cara tá pensando demais! Ei, ei, ei! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, Marcão, Marcão! Vem, vamos, vem! Vem, vamos, vem! Vem, gente! Boa! Boa, gente! Onde é o cara do nosso tempo? Onde é o cara do meu dinheiro? Boa, gente! Vamos, vamos! O problema mordeu, né? Vamos, gente! Vamos, vamos jogar! Pode ir, Vidal! Vamos jogar! Vamos passar lá, Rodrigo! Vamos, não! É negócio! Vamos jogar! Pode ir! Vai, vai, vai! Uh! Felipe! Tá sobrando aqui! Vamos jogar! Tá, não! Tá, não! Tá, não! É! É isso! Valeu! 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 Beleza! Tá bom! Vamos, gente! Vamos! Vamos jogar! Tem 1 2 Vai! Vai! É o outro! Ainda mais aqui! Vou jogar! Vamos jogar! Vai jogar! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Está bom! Ó! Basta aqui! Vamos jogar! Vai por ela! Ele vai jogar calma! Esse cara não joga aí! Quer tudo? Pega a bola, pega a bola, pega a bola Não bordo, não bordo Mora, mora, mora Mora, mora, mora Vai, cara Vai, cara Vai, barrabala Sem bola Sem bola! Sem bola, velho! Ô Picuno, vou tomar, cachaceiro! Tá bom, tá bom! Busca lá, Alexandre! Busca lá, Alexandre! Vamos marcar! Fazer! Fazer! Leva nele! Leva nele! Tem que apoiar o saco pra ganhar com ele! São dois! Tá longe, Rodrigo! E hoje o aniversário? Vai bombar ou não? Tá chegando o jogo! Essa coló! Eu não apetei! Tira! Vamos, gente! Tira! 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 Correndo, virou, hein? Vai! Vai! Vem pra sua esquerda! Vem pra sua esquerda! Ei! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos, gente! Vem pra sua esquerda! Ei! Olha lá no meio! Torão, sai daí! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! 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 Pelo amor! Você tá dando bolo! Pra ninguém pra ver onde veio? Deixa o bolo! Calma! 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 Calma, calma! Calma! Calma, calma! Calma! Olha pra mim, olha pra mim Você tá na frente Bota o botão, bota, bota Ju Fecha Tá rolado, Dino Tá rolado Você tá cagando Vai, você tá fazendo uma nova Foi Vem Bruno Pra fora O que é que é ruim? Quê é que é ruim? Vai, mas pode Vai, mas ele valha De quem? Pega ele Dá no pé, dá no pé Boa Marcos, bate boa Bate boa! Mestre Guilherme! Bate com ele! Calma, calma! Boa bola! Boa bola, valeu! Lernal, vem brilhar, Lernal! Primeira, de primeira! Vai, brilhar! Vai ali, vai ali! Tá no gol, Lernal! Valeu, Lernal! Valeu, Lernal! Valeu! Tá marcando, né? Vamos jogar, vamos jogar! Ficou! Ficou! A mão, Rodrigo! Vai lá! Vai lá! Vai deixando só o meio aí, ó! Aí, ó! Vai lá! Vai lá buscar! Sobeu o tempo! Tem 30 aí, gente! Não, tem 30 aí, gente! Cadê a batida, velho? Só tem um gol! Só tem os gols aqui, velho! A bola é louca! Sai! 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 Eu quero 3, eu quero 3! 3, uai! 3, uai! 3, uai! 3, uai! Fecha, fecha! Fica essa barreira! Fica! Fica louco, Lernal! É o esquerdo, hein? Ô, você vai buscar uma cerveja, caralho! Por que? 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 Não tem como. Não tem como, japonês. Só por que? Só por que? Põe a mão nele, se você põe, vai ser pau. Por que? Pega a primeira bomba. Deixa o João bater a bomba aí. Ué! Vai na barreira. Ju, vem. Não, 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 não. A rolada aí. A rolada. Vai chamar o senhor. Fecha! Fecha! Ah, não liga pra ele não! Marca a bola! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Eu nem vou dar a linha coroada. Cadê a coca aí, parceiro? O que é que você falou comigo, fogo no Bercúrio? Fique aqui, Faleu! Fique aqui, Faleu! 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 O que é que vocês vão fazer? Foi o senhor de verdadeirão. O que é que a gente vai tá aqui? Faleu! O que é que a gente vai? Vai, a ruca! Vamo gente, sai daí de trás Tá bicudo, tá dezão aí Presta atenção lá, rapaz Olha lá a falta ali Tá dezão aí Põe dezão do bordo aí Tá ótimo Vem cota com ele Aí, ó Aê! Aê Dino Põe, né? Põe, né? Melhor a pista até agora, hein? 40 Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Quando a gente vai lá Segundo tempo, se tiver empantado Vai, põe, põe O que sabe o que aconteceu? Achei que você ia dar o gato aqui, carro Põe, põe, põe Põe, 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 põe Põe, põe, põe Põe, 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 põe! Põe, 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 põe! Sabe o que acontece? É que eu sei mais que tá com mais jogar, né?